A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui é o cara que o senhor quer dizer, o senhor não está a votação. O meu pai já está a votação, o senhor não está a votação. Ele não está a votação. Vamos lá, temos que ver se favoritos. Vamos lá para Sordal, no estado de Luzerno, E agora vamos lá. Onde está isso? Como tanto, estamos lá. Está tudo isso? Vamos lá para Rôme, Atlantic, os dois anos. E o primeiro dia foi a Rôme. Então, por isso, tem cinco dias Nós nos levamos a snowfall A snowfall é cancelada por dois dias Não é por dois dias Não há dois dias depois Agora, nós temos todos os estudantes Hoje nós temos o nosso mestre regular Nós temos a A2 Physics E a2タiu gente vê que aqui o Tبيicóno, vai ter硬os que noi praticamente estão a maps Mas é um nível nº 5, coulece e um nível nº 5, debaixo das questões e um nível nº 8º TITEM e TEMPORATURE .. com a parágraf, a pestaça C fantastico com a uma galera que tem um nível nº 5º TITEM e TEMPORATURE o que eu falei? Em termos grade round do tipo de energia disse que é o que eu falei? Em termos disse que nós formamos� looks a chemistry, em termos dos level, em termos básicos E assim como eu falo, o que ele precisa de uma manutenção o que ele precisa chegar em material ou líquido ou que ele precisa de energia Leíquidos como atomes os contos, os metalis e os atomes em que o que nós estamos fazendo é que nós estamos fazendo E o que nós estamos fazendo é que nós não estamos fazendo os materiais e os materiais, como as moléculas, mas o que nós estamos falando é que as moléculas O que o que eu digo é, o que eu vou colocar no que é. Obrigado por fazer isso. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Essa é a verdade. Lá que é a gente que tem a gente que tem a gente que tem a gente. Depois de um objeto, os objetos são feitos. Aí você vai embora. Já tem alguma coisa que é a gente sabe. Agora, quando tem a gente que o que tá aqui, quando tem uma energia de mais rápido, coisa que não acontece. Em solido, isso é geralmente em forma de vibração Mas, se nós consideramos a gas, nós imaginamos que a molécula está vibrando ao seu contínio At a grande speed Por isso, quando é solido, quando a temperatura é solido, quando a temperatura está vibrando E quando a gas está vibrando, quando a água está vibrando Quando a água está vibrando, quando a água está vibrando Você exatamente tem o que você quer dizer, você quer dizer, você tem um exemplo de tipo de vídeo Por exemplo, o que você quer dizer, é por exemplo, que você quer dizer Vizinho, não é? Que você quer dizer, isso é, certo Minha uma coisa é horrível, mas a coisa que você quer dizer, é por exemplo, isso é o que você quer dizer Vai fazer essa pressão para fazer essa pressão O que é que é isso? Se pegar o arroz, se pegar o arroz, se pegar o arroz, se pegar o arroz de baixo. Se pegar o arroz é a cima e se pegar o arroz. Se pegar o arroz é a cima e aí você vai pegar o arroz. Então, é muito bom. Como é uma coisa simples. Tem que dizer que é o que é a gente, molequilheza? Não podemos imaginar. A gente vê regularmente. A gente vê em uma imolência. A gente vê que os molequeiros em um conjunto com a cada vez. É essa energia que... É essa energia que determina a temperatura. A energia que pode fazer, a temperatura vai cair. A gente pode dar a temperatura. A gente pode dar a energia. E talvez, a gente pode fazer. Esta é a energia que pode fazer. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um pouco de um dia a gelada e a gelada de água. Nós temos que dar um tempo de um técnico. Temporiamente, termos de um tempo de um TEMPERATURE, não é? Temporância é um tipo de uma elementos de um para prazer, para entender a um TEMPERATURE, porque o TEMPERATURE é um meio de uma das ou um TEMPERATURE of um TEMPERATURE, para entender como esse tanto de um TEMPERATURE. Temporância é uma treta quanto de um TEMPERATURE. TEMPERATURE é uma quãada. Agora vamos lá, vamos ver, vamos ver, o nosso tempo para fazer isso. O que é? O que é o que é? Once o que é? Seja energizando quando se é citrus contingente daicosidade Assim, quandoferста as 그런 geras energizadas ... Os criores instructor são de baixa ribe .... Há uma joca de energia em ddoo é uma ... ete ter pedido Os horríveis o corpo se vê que você gosta de indescrição em pó Se vê na Kurtz da gente tem uma geração Então, a quinta é a quinta é a quinta é a quinta é a quinta. Por isso, tem um crit surface. Isso é um importância para você colocar os quinta é a quinta. Mas temos uma contingeira que isso que é exotapartica, um container aqui com esseiale de água. Olha o exotapartica extra há tantos que não têm, o mesmo TV de plantar no sentido, então temos um exotapartica para a quantidade de TOAPRIC. 2.1, o 1.9 e amanhã. Então, o máximo de 2. Então ele fez um contingeira de 15 dividir o 1 dividido com ele, Imá de cima assim quanto preciso provenia com mudança Como eu vou ouvir a alta alta altactions Eu TV슬 de aqui O que eu sou falou implementado? importante, fazer um curso de K E aí, Fique aí, para fazer o curso de caros de caros de caros, E aí, a área do curso de caros de caros de caros, Então, a área dos cursos de caros que você tem ela, Um, isso é um pouco mais importante. Se inscreva no canal. Então, passando da região coragem o que情况 aqui Eu como comentário, uma secretinha de meanings E aí eu falo assim, você precisa. Então, vamos ver o que temos que fazer, e aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos ver que estamos falando agora, vamos ver o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Mais é que depois... Depois disso... Nós temos um resso dia partes Que eu vos eu os vejo Zero candida Ainda assim esta reformada Mas desde que tem cada dois Quatro partilhas Então, eu falei isso aí Como é que você está falando? Particulas são internamente Tudo como um material, e ter um tipo de plantas estão vibrando E aí, isso vem a gente para 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 a gente Então, nós temos que.. E a gente não sabe a gente para a gente para a gente para gente para a gente para a gente para a gente para a gente. É tipo que eu falei internamente Mas né, eu tenho muita chance de ver essa maneira Que você não pode ter esse tipo de energia O que é isso? Então, então, o interno aspecto de energia que determina a temperatura, quem tem a temperatura, o que as fazer o que você tem de olhar, quando você tem de valor de um bol, então ele faz o que eu estou falando, que o que você está dizendo é Fluido. E se quais as coisas estão, que pode ser vibratadas. Ou seja, elas são bem bem. Eles são bem diferentes. Não sei se, não sei se, é que isso acontece. Como você sabe, vocês falaram assim. Os quais são muito importantes, como os 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 os! Ela é condição de energia, brilhante com medicamentos, seja doar condição, seus pacientes são mais cúlidos. Eles vãollenar, mas quando ele derrassou as fãs, isso é essencial. Então, nós temos a propósito de energia, então nós temos a propósito de energia. Isso é a propósito de energia. Os pilares são todos os deuses ea esposa. Atomic Scale separa-se da ideia da overall movimentação do objeto A overall movimentação do objeto é da internal kinetic energia e da vida da vida A diagrama é que é a internal magnifique A stationary piece of metal não tem a kinetic energia A stationary piece of metal não tem a movimentação E, todos os atomos vibram toda a vida Mas todos os atomos vibram toda a vida Como a nova movimentação não tem? No kinetic energia Há problemas com a vidare atomos vibram Do os atomos vibram a acidic energia So, sempre tem o caído do total crucial Tinha de energia de energia exótica Então, essa forma vai vibrar em um espaço da tecnologia Não há uma pequenaLata, porque muito pequena Como uma grande escala, vai vibrar Mas tem que ter um escala, mas tem que ter que ter Mandar uma escala, tem que ter que ter que ter Isso é uma escala grande Isso é uma pequena escala Se tiver que ter que ter que ter aqui e ter que ter que ter o escala E agora, o que é? O que é? O que é? É que eu falei O que é? Então, eu acho que tem um velocidade Porque tem um movimento Ele significa que tem um movimento E o movimento significa que tem um velocidade Então, esses pequenos velocidades Olha aqui, tem um pouco de velocidade Mas o que é? Então, o que é? O que é? Então, o que é? Então, eles estão realmente morrendo Então, eles não estão acabando poderão mover a função do interior Ou assim ela iria mover Portanto, podanto interna energética Então o que o que o que o que aqueles que todos os que a gente tem as imagens as temperaturas O que as imagens as imagens as temperaturas Então o que o que as imagens as imagens as imagens as imagens as imagens as imagens Esse é o que o que tem a nostalgia o 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